Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal aqui, estou mostrando vocês a super estrada aí, 1.3 né, a estrada 2022 é a estrada 2022 pessoal lembrando a vocês, é um super carro aqui viu, carro 1.3 né, carro praticamente 0km o carro está apenas 16km rodado, olha o que está na descrição né aqui um carro para você carregar, carregar carga né, e tudo, aqui o volume dos autos, está aqui né, e a família é completa, é um carro familiar né é um carro para o trabalho e um carro para o passeio né, é uma super picape né, como vocês podem ver aqui ó é uma ótima escolha pessoal, se eu for comprar um carro, trocar o carro aqui ó, fiat estrada né, cabine dupla né é pessoal, olha o painel dessa estrada, painel top do carro, muito top mesmo, carro automático é puro luxo e conforto aí né, se você for pensar em uma opção aí para um carro né, para sua família para carregar bagagem né, volume né, está aqui ó, olha o conforto do carro aqui ó, o carro por dentro né, muito, o acabamento dele aí é, é nota 10 e aqui vocês, o ano do carro pessoal, 2022 né, o carro é um 2022, protetor de caçamba, o carro vem também aqui ó vocês podem observar, jogo de roda, original, tudo, o carro é lindo né, vamos para a descrição aqui o proprietário ele pede 129.900 né, e é muita coisa aqui, a gente não vai ler tudo, porque é muita coisa mesmo pessoal é, o carro está com 16 quilômetros rodado né, mas eu acho é, não, não sei dizer se o carro é zero, mas o carro é zero quilômetro é, o carro é zero quilômetro pessoal, é, correto, é que isso aqui só, acho que ele derrubou na descrição né e está localizado aqui pessoal, está localizado no município de Salvador né, bairro Porto Florestal né, na Bahia pois é pessoal, quem tiver interessado nessa linha de estrada aí ó, 129.900 né, 2022, zero quilômetros da máquina é zero quilômetro o carro né, quem tiver interessado em comprar um carro bom, eu estou já trocando o seu aí e lembrando pessoal, precisamos são todos de LX né, quando for entrar em contato pessoal né, para mais menos de segurança aí né e é isso pessoal né, se inscreve no canal aí, deixa seu like né, e vamos para mais um vídeo